Então, para achar bons copywriters que queiram se inserir no mercado de trabalho é muito difícil. Logo, um copywriter iniciante ganha bem e ele tem um mercado bom, porque apesar de existirem poucas empresas querendo, as empresas que querem aceitam pagar o quanto ele pede, logo todo mundo aí acaba saindo ganhando.